E aquela roda que ele caiu que era foda, ele tá fuzido, tanta vez que esse é o óleo Eu falei Pô, mas já tô lembrando com aquela roda rádio que ele não tinha controle de óleo e colocava sempre pra mais Não, era só ele ver uma medida e colocava sempre o teu caminho Mas só pra ver aquela porra que já era o óleo Você perdeu a força aí, chega pra fora Não, já faz a força aí, até pra fora Eu vou precisar de uma coisa que ele é o óleo Eu vou precisar de uma roda rádio que ele é o óleo Não, assim, eu vou precisar de uma roda rádio que ele já foi Eu não tenho nada, não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Out here in the fields I'll pout for my meals I'll get my back into my living I don't need to fight To prove I'm right I don't need to be forgiven Don't cry Don't raise your eyes It's only teenage we sing Sally, take my hand Travel some cross land Put out the fire Don't look past my shoulder The exodus is here The happy ones are near Let's get together Before we get much older Teenage wasteland It's only teenage wasteland Teenage wasteland, oh yeah Teenage wasteland They're all wasted her Future She'll fire She'll fight Her will stay She'll before She's A She'll She'll New foot Tchau, tchau. Tchau.